Olha o troçamento, o Fred domina, o Neymar bateu! Olha aí, olha aí, é um gol, é um gol, é um gol, é um gol! É um gol, é um gol! Pra cima deles, vamos com tudo Pra quem tem fé é brasileiro, tamo junto Não desanima, nunca desista Só chega lá quem leva a série e a dedita Pra cima deles, vamos com tudo Pra quem tem fé é brasileiro, tamo junto Não desanima, nunca desista Só chega lá quem leva a série e a dedita Levanta a torcida, bora pra cima, se liga que eu tô te marcando Vamos suar, quero ver tu jogar, se prepara que tamo chegando Fata no peito, vem daquele jeito, me espera que eu também vou O povo soniu, então bora Brasil que eu quero o gol Vou balançar tua rede, entra com bola e tudo Vou te livrar, vou te dançar, vou te ganhar Vou balançar tua rede, entra com bola e tudo Vou te livrar, vou te dançar, vou te ganhar Vou balançar, droga, eu te entra com bola e tudo Vou te lembrar, vou te dançar, vou te ganhar Vou balançar, droga, eu te entra com bola e tudo Vou te lembrar, vou te dançar, vou te ganhar Pra cima deles, vamos com tudo Pra quem tem fé é brasileiro, tamo junto Não desanima, nunca desista Só chega lá quem leva a sério e acredita Pra cima deles, vamos com tudo Pra quem tem fé é brasileiro, tamo junto Não desanima, nunca desista Só chega lá quem leva a sério e acredita Levanta a torcida, vambora pra cima, se liga que eu tô te marcando Vamos suar, quero ver tu jogar, se prepara que tamo chegando Bata no peito, vem daquele jeito, me espera que eu também vou O povo suniu, então bora Brasil que eu quero Vou balançar, droga, eu te entra com bola e tudo Vou te lembrar, vou te dançar, vou te ganhar Vou balançar, droga, eu te entra com bola e tudo Vou te lembrar, vou te dançar, vou te ganhar Vou balançar, droga, eu te entra com bola e tudo Vou te lembrar, vou te dançar, vou te ganhar Vou balançar com a rei, eu te entra com o bolo e tudo Vou te livrar, vou te dançar, vou te ganhar O que é que eu vou te dar?